Tente me ensinar das suas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Mas se não puder cair nessa boca E deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles velhos dias Que os dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta E você me chama vagabundo Pedro, onde cê vai, eu também vou Pedro, onde cê vai, eu também vou Mas tudo acaba onde começou